E se eu ganhar e carregar ainda, vou botar o terceiro título do vídeo, ó. Fiz franco assassino e carreguei. Expectativa. Na realidade, eu 0-8 não acertei um puxão com duas assistências que eu dei uma pesada nos caras. Seria eu muito burro? Um verdadeiro filho nunca vai correr. Vai com o flash, vai com o flash, vai com o flash, vai com o flash, vai com o flash. Nem vou flashar aqui, não. O cara correu lá pra cima. Vou acertar só o puxão aqui, só pra humilhar, ó. Calmou, calmou. Aplay, aplay, aplay. Cachão! Só cliquei nesse aqui, não deu não. Hora dessa em plena sexta-feira, você já teve com três top BR de selen nasceu corno. Ai! Ah, velho. Demorei a flechar, demorei a flechar. Ah! Ah!